Hoje eu acordei tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a Vênus, a deusa da beleza, olhou pra mim e disse... Eu desisto. Sério, gente, assim, o que eu posso fazer se eu já nasci uma deusa? Não posso fazer nada. Deusa da faxina. Para de me grongar, hein, pudo, o toy. Nem vem. Não tá aí dançando sem fazer nada, tá com o tempo livre? Pode fazer a faxina. Não, Jessica, mas eu fiz minha cutícula, cara. Eu tô com meu dedo sensível aqui, ó, tudo sensível. Ei, pega o dedinho sensível, gordo, chico, mas é a mais linda. Acabou de pegar no estregão e limpar isso tudo. Tu tem que fazer que tu é o zelador. Aqui pra você, ó. Eu sou concierge. E outra coisa, gente, hoje eu tô ocupadíssima. Tô tentando manter minha mente aqui concentrada pro relançamento da bicha que o meu. Tô super ocupada, tô praticando nadismo. Ah, bem que eu soube que tu tá naquele parte aquático que tem aqui, que tá de peixe boi. Vai lá e pra cá, assim, ó. Olha o recalque de vovózona vindo. Ignorei, tá? E outra coisa, meu amor. Nadismo é assim, é você passar horas do seu dia sem fazer nada pra poder a inspiração vir, entendeu? Mas nada você faz a vida inteira, meu amor. Que tal variar? Fazer uma faxina com a Jessica, hã? Pô, tá parecendo um disco arranhado, né? Pô, energia ruim. Falando faxina, faxina, faxina. O negócio... Uma energia suja. Uhum. Eu sou médium. Eu lembrei disso que eu tenho que falar. Eu sou médium, cacete. Lembrou da hora. Eu faço um avião e eu lembrei. Pra você ser médium, você precisa crescer pelo menos uns 30 centímetros, tá? Nem vendo. Olha só, gente. Eu posso até, quer ver? Dar uma degustação pra vocês. Fazer uma leitura e descobrir a deusa interior de cada um de nós. Adorei, gente. Pra que falar de faxina se a gente pode descobrir a nossa deusa interior? Partiu, deus interior. Adoro. Agora tu vê que eu vou ficar perdendo o meu tempo. Quer saber que eu fiz golpe de Jessica. Meu amor, o mestre Cidaná é maravilhoso. Inclusive, ele mudou a vida de Fátima Bernardes, meu bem. Foi um encontro, assim, transcendental, transformador. No encontro da Fátima Bernardes? Amor... Tá de sacanagem com a minha cara? No encontro dela com o Cidaná? Foi depois disso que ela começou a pegar o novinho, maravilhoso, engajado. Eu quero ser a primeira. Sabe o que eu acho que a minha deusa é a deusa Hebe? Ai, adorar a Hebe. Ai, ela é uma gracê. Ela é uma gracê. Que deus até... Beijinho pra você. Não, não é dessa Hebe, nossa querida da TV, não. É a deusa Hebe. Deusa da juventude. Eu acho que é a minha. Não, com certeza da juventude não é a sua. Inclusive, quem sabe, ler a deusa interior das pessoas sou eu, tá? Até porque a minha deusa interior é Atena, a deusa da sabedoria. Ué, gente, mas cadê a inteligência? Que só na terceira série da escola você repetiu umas quatro vezes. Isso é ridículo, garoto. Vem aqui, mãe, que eu vou sentir aqui a energia e ver qual é a tua deusa. Vai. Tá, concentra, concentra. Quem tá baixando aí? O boneco Chuck, o assassino? O que é isso, gente? Cala a boca! O que é isso? Fica gritando no ouvido dos outros. Ai, meu Deus. É, ué. Gente, vamos concentrar pra ela ver a minha deusa, por favor. Gente, peraí, já senti aqui a sua deusa. Mãe, sua deusa maravilhosa. Sabe por quê? Você sabe equilibrar o amor próprio com o amor ao próximo. Acredite, tua deusa é Afrodite. Ah! É a deusa do sexo. Afrodite. Não, não, não. Mães, não tem deusos que transam. Agora sou eu. Segunda, segunda. Deixa eu ir. Com certeza a minha deusa é assim, uma Beyoncé, com certeza uma Kate Pell. Deixa eu ver aqui. Vai. É, a tua deusa... Tua deusa! Tua deusa é Xirra! Que é Xirra? Xirra? Xirra. A tua deusa é porque tu tem um espírito de guerreira dentro de si. E vive acompanhada de um unicórnio. Com certeza ela é uma sensitiva, gente. Porque eu sempre soube que eu tinha uma Xirra dentro de mim. Ah, agora sou eu. Fala a minha deusa qual que é. O nome da tua deusa é Tulambe. Lambe? É uma deusa que gosta muito do babado, ela tem uma língua assim enorme que sai lambendo tudo e você não tem noção. O símbolo dela é um mexilhão. Olha pra gente. Gente, eu nunca ouvi falar dessa deusa. Ah, não. É porque ela é uma deusa que não se mostra muito. Excreta. Entendeu? Uma deusa discreta, exatamente. Deusa discreta? Mas eu que sei das deusas. Eu que estou trabalhando com isso. O Madge, ela acertou. Amei esse look de Xirra, gente. Eu vou bombar muito. Agora só falta o meu He-Man, né? Adoro. É muito gato. Pelos poderes de Grayskulls. Agora que chegou meu He-Man, meu Deus He-Man, a gente pode começar nossa luta de espada. O Ferginho, peraí. Você não acha que essa roupa aqui tem pouca roupa demais, não, hein? That's right. Vai desistir agora, Kevinho. Eu lá sou homem de dar pra trás. Eu sou de Mimosinha. Não tem nada de mais dar pra trás, não, meu amor. É sério. E tudo tem a primeira vez, não é verdade? Inclusive, se você fizer só uma vez, Eu soube que nem configura. Mocinha, Fred, eu não entendi. Se for um lance assim, broderagem, não vou falar de broderagem. Se você fizer uma broderagem, você continua sendo hétero. Olha que maravilha, mas aí, se continuar repetindo, continuar fazendo mais vezes, aí, ó, a recompensa é maior. Eu não tô entendendo nada disso. Eu, pra mim, que a gente só ia fazer foto e pronto. Aproveita e me explica uma coisa. Como é que você tá pensando em divulgar essas fotos? Você vai fazer aos pouquinhos? Como é que vai ser isso? Aos pouquinhos, não, mas aos muitinhos, né? Que eu já, ó, espalhei sua foto em todos os sites LGBTQIA+, do país. Pô, você tinha que ter falado comigo antes, pô. Eu sou técnico, eu entendo de tática. Você não pode ir entrando assim, de cabeça. Você tem que ir metendo aos pouquinhos. Menino, não me fala... Gente, não me fala uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Você para com isso, cara. Você é um louco, hein? Que eu sou uma mulher casada. E meu marido é uma cubana nervosa, ele te arrebenta. Que eu sou uma mulher casada, viado. Eu acho que quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar aqui... Desgastam, né? Eu vou aproveitar essa deixa e vou embora tirar essa roupa, porque eu tô indo pra botar uma roupinha melhor. Tira tudo, viado. Tira. Tira logo essa roupa, garoto. Gente, eu fico louca com esse menino? Nando Rodrigues. Deixa eu olhar aqui essa mensagem que chegou agora. Viado, como assim, gente? Aconteceu uma tragédia. Eu não estou acreditando. É o que que você tá gritando, fazendo escândalo? Tereza, aconteceu uma tragédia. Olha a minha roupa. Tereza, aconteceu uma tragédia, cara. Aconteceu uma tragédia. Tereza, eu tô sendo... Ainda bem que você chegou. Aconteceu uma tragédia. Eu tô sendo chocada aqui nas redes sociais. Eu não sei o que que tá acontecendo. Aconteceu uma tragédia. Agora é o quê? Virou uma novela mexicana. Mano, parou tudo. Agora vai dizer que aconteceu uma tragédia. Como é que você sabe? Aconteceu uma puta tragédia, amor. Gente, o que que está acontecendo? Ai, tia Ju, se liga que a casa caiu, mano. Estão falando aqui, ó. O guru indiano, Sidaná, foi preso. Na verdade, o nome dele é Silas Danaldo. Ele é de Governador Valadares. Deu aqui no Fantástico, ó. Gente, mas esse não é o guru de Jéssica? É por isso que eu tô sendo chocada nas redes. Isso não é justo, gente. Eu fui enganada, sabe? E olha, eu sou sempre cancelada em todas as temporadas. Só que dessa vez eu tô sendo cancelada injustamente. Porque o golpe não foi dado por mim. É, mano, mas você colou na minha direitinho, né? Como assim? Explica isso, Sanderson. Eu não ia falar, eu não ia caguetar, mas agora eu vou caguetar. A Jéssica falou que só fez esse curso pra ficar famosa mesmo, entendeu? E pra enrolar a Terezinha e a Tia Jô pra não fazer a faxina, falei. É o quê? É o quê? Gente, eu posso te explicar, tá? Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu vou te matar. Eu lembrei que eu preciso dar um banho no peixe da vizinha. Até mais. Vaza, vaza, Sander. Foi você, Jéssica. Já que essa historiezinha aí de médio caiu por terra, faxina já. Eu vou sumir daqui, cara. Porque eu não aguento mais essas falcatruas de Jéssica. Me dá licença. Volta, volta. Isso, vem de reto. Vem de reto. A senhora também, toda bonitinha, vai ajudar a Jéssica pra limpar, pra sair uma vassoura aqui. Não, gente, me libera disso, por favor. Eu tô cheio de artrite, bursite, amidalite. Eu não consigo fazer faxina, gente. Eu só sei passar o rodo. Não seja por isso. Eu sei. Temos rodo também. Aliás, você me deu uma ótima ideia. Sim, porque a minha deusa Afrodite, que é a deusa do sexo, tá aqui, ó, em mim. E eu vou sair pra fazer o quê? Pra passar o rodo. Vamos nessa, comadre? Vamos, comadre! Mas não faço por. Bendita. Agora eu pergunto pra vocês. O que adianta eu ter esse corpinho de Débora Seca, essa carinha de Isis Valverde, se eu tô mais abandonada que a Fafá de Belém? Alguém viu o Alejandro por aí? Calma aí, Fred. Já tá sufocando teu marido, mano. Você precisa dar um espaço pra ele. Mas não é espaço, cara. Quem dá espaço é teclado de computador. A cubana não me dá mais assistência, não, cara. Ela chega do trabalho cansada, ela vira de costas, querendo que eu seja ativa. Eu ativa, Marcelo Samanta. Como é que eu vou ser ativa, cara? Não tem como. Mas, gente, eu tô no drama hoje, desculpa. Eu não tô querendo nem discute-se, porque eu tô mais sentimental hoje, enfim. Ferdi, calma. Come o biscoitinho desse, porque isso daí, ó, quando eu fico chateado assim, é falta de açúcar. Pega um biscoitinho desse que vai melhorar, você baixou a tua glicose, mano. Isso me lembra Alejandro quando ele gosta de molhar o biscoito. Ô, Ferdinando, come o biscoitinho aí, tá ligado? E lê o bilhetinho com atenção. Eu não vou nem comer o biscoito, não, eu vou ler direto, tá? Tô toda arrependada aqui, gente. Saudade é igual ressaca. Se você tá sentindo, é porque valeu a pena. Gente, parabéns. Essa daí eu criei um dia depois de um churrasco, tá ligado? Aí é nóis, né? Entrei no ovo, saí. Eu tô chocada. Sanderson, você é um volta-em-mercado, cara. Um Ligujá, você é um Xavier. Você é maravilhoso. Mas era tudo que eu precisava ouvir isso daqui, cara. O Alejandro, ele tem que sentir falta de mim também. Né? É uma interpretação curiosa. É uma interpretação muito curiosa, mas é que nem ler, né? Tá aí pra ser interpretada mesmo, mano. Cara, você é um guru, sabia? Você é um guru maravilhoso. Eu vou ter que te dar um presente. Um presente? Ô, o que você vai me dar, Ferdinando? Eu não posso falar o que eu vou te dar. Não vou falar agora, mas eu vou te dar um presente, assim, que é uma parada que todo guru gosta de usar. Vai ficar curiosinho aí, tá? Seu louco. Você é um louco, Marcelo. Louco! Então, eu tava pensando assim, é... Nem todo mundo tem o dom, mas você tem. Que isso? Para com isso, Jéssica. Tava me tirando até agora, mano. Não, mas isso era uma Jéssica, de duas páginas atrás, arrogante, que não existe mais. Tá mais pra uma página atrás. O tempo é relativo, Sanderson. Pensa comigo. Todas as suas previsões estão assertivas. Você acertou com o Ferdinando e com o Regineu, cara. Será que eu sou mesmo um vidente? Evidente? E se bobear, eu te transformo num guru profissional. Jéssica, eu te transformo num guru. Você está acostumbrado. Eu tenho um o que eu sou. eu tenho um a ver. O meu Deus é um prazer, que sempre é O que você é meu amor? Olá, 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 olá. e eu vou querer um coquetel de camarão e para beber, eu vou querer uma tequila, claro, me encanta a tequila. Sim, claro. Tá falando com o que é isso, a caricata? Tá maluca? Estou falando com um amigo, de um amigo, de um amigo. Hum, sei. Ah, está com ciúme, maricão. Ah, está com ciúme de mim, está ficando chato de estar de ciúme. Eu não tenho nem tempo para isso, estou saindo já já, vou comprar um presente. O presente, me encanta o presente, é um presente para mim? Óbvio que não é para você, né? A gente já passou dessa fase de dar presente um para o outro. Só quando tem uma data especial e olhe lá. E já vamos saber para quem é esse presente? Ah, para o Cafuçu aí, tá? Super interessante, aconteceu uma energia, uma coisa, é Sanderson. Ah, eu não creio, eu não creio que tu vais comprar um regalo para Sanderson. Você me respeita, que eu não sou de ficar regalando para qualquer um, tá? Mas quem sabe, quem sabe Sanderson me dando valor, eu não dou meu regalo para ele. Ai, que piranha, que piranha, maricão. Você está numa fase passiva agora, sua louca. Para, maricão, por favor, está bem? Regalo, é presente em espanhol. Estou ignorante, está bem? É, sim. Ai, maricão, regalo. Regalo, regalo, você é muito piranha, regalo. É presente em espanhol. Ah, você acha que eu vou... Você voltou, a gente voltou? Não, era só essa mesmo. Ah, tá. A gente está louquinha, desculpa. Acabou. Ai, que piranha, maricão. Regalo, regalo é presente em espanhol. Ah, é? E babaqueixo em inglês é babaca. Gente, eu sei que eu sou uma encantadora de cobras, mas dançar o tempo inteiro num show com uma nas costas não é para qualquer um, tá? Que porra é essa, Ferdinando? Ai, gente, para do escândalo. Vai dizer que vocês nunca viram uma diva pop semi-nua com uma cobra das costas, assim, uma piton albina dançando aqui louca pela sala. É de verdade essa cobra? Não, gente, isso aqui é a Taylor. Olha, em homenagem a Taylor Swift, que eu adoro também. Eu comprei na internet, gente, eu gastei uma fortuna com ela. Ai, Ferdinando, é porque tem uma cobra solta aqui no meia. Ai, você me aparece com essa cobra. Gente, mas para que tanta cobra, é isso? Todo mundo vai ter que se vestir de cobra e você virou a rainha das cobras. Então, eu estou assim, sem saber como é que eu vou te dar essa notícia. Que notícia? Espera aí. Faz esse barulho de novo. Que notícia, Ferdinando? É que você foi descartada do meu show. Que porra é essa? Number two. Meu amor, eu preciso de uma cobrona, de um troço de verdade, não de uma lacraia como você. Se a Taylor não tivesse chegado a tempo, aí sim eu ia te usar. Porque você é magrinha, bonitinha, fácil de colocar aqui nas costas, de mexer. Mas como a Taylor chegou, eu não preciso mais de você. Simples. Troca de lugar comigo aqui. Por que você está me humilhando assim na frente da plateia aqui no LED? Jessica, você está com uma carazinha de diarreia, hein? Corre para o banheiro, bicho. Eu não vou nem te responder, porque agora eu estou controlando o meu ódio que eu sou uma pessoa evoluída e iluminada. Eu posso saber por que você está falando assim com a Jessica? Pode saber. Toda arrumadinha aqui, ó, para te ajudar. Você não conhece sua filha mesmo, né, dona Jo? Você não tem noção do que essa daí fez comigo no meu último show, tá? Nem te conto. É isso, Jessica. Eu só falei a verdade, mas você não aguenta a verdade. Verdade, Jessica? Sim. Dona Jo, escuta, ela me pediu para subir no palco porque ela queria compartilhar a palavra de Krishna com o público. Eu me solidarizei com essa menina, deixei ela subir no palco e sabe o que ela falou para centenas de pessoas? Do nada, que eu sou uma zeladora, dona Jo, eu zeladora. Mas você é, não era centena, não. Eu tinha cinco pessoas na plateia. Eu sou concierte, gente. Se você não se mete mais comigo, senão eu vou botar a cobra para fumar, hein? Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou é na horta dar uma hortada e lavar roupa. Não aguento vocês. Pelo amor de Deus. Fica aí, meu amor, com o seu circo dos horrores, tá bom? Dá licença. E, ó, vai ter a volta, hein? Vai ter a volta, hein? Olha, hoje tem muita coisa boa aí, hein? Que me demora, eu posso roda, hein? A leoa hoje está pronta para atacar, hein? Eu acho que a leoa não está pronta para atacar hoje, não. Arrasei no seu figurino, né, Tereza? Está lindíssimo, mas eu estou pensando aqui agora o que eu devia ter feito era um figurino de arara histérica. Combina mais com você. A cobra está no teu pescoço, mas quem está com veneno no peito é você, né, viado? Eu, ele está na maldade. Minha comadinha acabou de me falar que tem uma cobra solta no meio, está sabendo? Eu estou sabendo por alto, mas essa daqui, amor, é uma cobra super realista. Não é de verdade, fiz até uma maquiagem nela, olha que bela. Ah, coisa linda ela, coisa linda, né? E o sino da... Maravilhosa. Que isso, vovó? Que que é isso, gente? É uma leoa no cio? Não, com o Ferdinando é muita dor. Não, dor? Então você vai tomar um analgésico, amor. Um analgésico, coloca três pedras de sal grosso, porque eu preciso de um leão para esse show. Não, não tenho como ensaiar com você, Ferdinando. Não, você vai ter que ensaiar sim, amor. Não tenho como não, Ferdinando, você quer ter menstruação. Olha, eu estou menstruada. Eu estou com muita dor, eu não tenho como ensaiar contigo. Amor, é super midêncio o fioco. Eu também tenho um fluxo muito intenso. Ferdinando, posso te perguntar uma coisa? Lógico. Você fica menstruada? Eu não falei, eu fico com um fluxo intenso. Seu peito incha? E cólica, tem? Você colusa absorvente com água ou sem água? Os dois. Meu peito incha, fica toda complicada. Calma, é isso, hein? É isso, ai. Somos a mesma espécie, linda. Eu, hein? Espera aí. Vou botar ela aqui no armário das quentinhas. Não botar para ninguém, hein, gente? Cadê essa safada? Oi? Cadê a safada? O que vocês estão falando? Não estou falando contigo, não. Eu estou falando com a cobra. Que ela inventou de pegar meus homens. Eu quero ver que ela vai ter que disposição que esse veneno dela. Onde é que tem cobra aqui? Eu não estou vendo cobra nenhuma. Não tem cobra? Bebeto e Reginei Santos falaram que ela estava aqui. Mas eles são três produtos. Ai! Ai! Eu quero ver que ela estava aqui no sofá. Que sofá? Pode olhar. Não tem cobra nenhuma aí. É, não tem mesmo, não. Está a ver. Ai! Ai! Ai, vou dar uma sentadinha. Ai! Ai! Relaxa, está com cólica? Eu estou com muita cólica, Jéssica. Estou com muita cólica. Então você pensa assim, na Pachamama, tá? Que é a energia vital. Ela é a mãe terra, tá? A energia do feminino está toda nela. Pensa nela que a dor, ela começa a virar sua amiga, Cadê. Ai! Que isso, gente? Jéssica, essa copa mancha, ela dá fisgada? Não, geralmente não. Ai! Jéssica, ela não dá fisgada na bunda, não? Não, cólica não faz isso, Terezinha. Que isso? Ai! Jéssica! Ai! Jéssica! Não, eu acho que ela me picou. Não! Jéssica! Ai, eu acho que ela me picou. Tereza, diz que essa sua gritaria aí é por causa das suas cólicas. Jéssica, não, a cobra me picou. Tá vendo? É culpa sua que trouxe um animal peçonhento pra dentro da pensão. Eu que mereço ser picada, gente. Eu não queria ser protagonista dessa desgraça. Ai, eu tô sentindo o veneno dela subindo. Não vá para a luz, Caroline. Fica. Vai ter lasanha hoje à noite. Vai ter lasanha. Fica. O que a gente faz quando alguém é picado por uma cobra? Então, na verdade, tem que chupar o veneno, né? Gente. Ai! Eu não tô sentindo as minhas pernas. Meu Deus. Para chupar, a gente precisa, assim, de um sugador? Não. O que é que a gente tem que fazer? Com a boca mesmo e parece que tem que chupar o lugar que foi picado. Gente, mas onde é o lugar que foi picado? Foi num braço, uma perna, onde? Na bunda, Ferdinando, na bunda! Olha, olha, um beijo pra você, tá? Amei fazer vai que cola com você. Manda beijo pra Tizil, tá bom? Tizil! Tizil, tô descendo na cobra e me pega na terceira nuvem, no trevo, na esquina. Que fofa! Eu fiz de um tudo pra essa menina. Ah, sim? Tô com minha consciência tranquila. Ah, com certeza. Você foi, assim, um herói nesse episódio. Olha, até eu tô toda arrepiada aqui, comovida. Gente. Anjos! Você ainda não é pra minha querida me deixar ir. Anjos! Anjos, me recebam de braços abertos. Eu estou indo. Fui! Ah, gente. Certo? Uma partilha. Gente! Acharam a cobra? Agora? Agora, viado. Mas acharam Tereza primeiro. E, ó, picaram ela. Eu, Elita, toda picada a menina. Já olha como ela tá com o rostinho sereno. Parece um anjo. É tão tranquilo quando ela não tá gritando, né? É. A gente fica tão, ó... É impressionante, mas eu tô achando estranho porque acharam a cobra agora lá no Caxambia. Gente. Como assim, comadre? Como assim que acharam agora que eu acabei de ter picado e morri? Ih, gente. Tem alguma coisa errada aí. porque, na verdade, essa história da cobra, tudo fake news, entendeu? O que acharam mesmo foi uma cobrinha d'água desse tamanho. Aí, um foi contando pro outro, um contando pro outro, aumentando o tamanho da cobra, aumentando o tamanho da cobra, aí deu essa confusão. Ah, aqui, ó. O que que me picou? Foi um lápis. Ah, gente. Foi um lápis que Bebeto farfalava cruzada toda a verteidorme aqui. Gente. O que que eu ouvi? Eu acabei de receber no grupo de WhatsApp falando que a anaconda era só uma minhoca. É, que eu dei de cantar. Mas o que eu não tô entendendo é que eu mesmo vi com os meus olhos a cobra ia nesse sofá. Isso tem cara que te sigo... Essa garota aí que botou a cobra aqui. Eu? Não foi? Tu não? Não. Ai, gente. Eu não sei. Gente, era a cobra de Ferdinando o tempo inteiro. Como é que você sabe disso? Ué, porque fui eu que coloquei a cobra ali no sofá. As máscaras estão caindo. Sua zararaca, traíra. Zélio, você não tem noção de quem tá aqui na pensão. Eu não sei, nem quero saber. Eu tô mal, eu tô no fundo do poço. Aí o poço abriu, eu caí mais fundo ainda do poço. A Fissa tá aqui. Tá bom, manda um beijo pra ela. Cissa Guimarães. A Cissa Guimarães? É. A Cissa Guimarães, ela era do vídeo show. Ela quebrava o coco, não arrebentava a sapucaia. Ela fazia uma novela que tinha uma menina do teu tamanho que falava Inxalá. O clone. O clone. Cara, eu vou lá, eu vou lá pegar o autógrafo com ela. Calma, para de pensar pequeno. A gente tá com a oportunidade de pedir uma coisa muito maior. Vamos ter uma ideia aqui pra ela. Não, 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 eu já tenho uma ideia, eu já tenho uma ideia. A gente vai fazer o quadro que é o seguinte. É tipo uma transformação, transformando hétero tosco em hétero top. Bom, olha só, eu acho que a gente podia fazer uma coisa mais assim, um quadro de, tipo, de programa de viagem, sabe? Aquele que o Bruno de Luca tem, que é viagem e pegação. E aí podia ser assim, Jéssica, pegando gatos ricos, estrangeiros, várias línguas pelo mundo. Amigo, olha só, não fica chateado do que eu vou falar, não. Mas tu tem mais cara de bastidores de televisão, mais por trás das câmeras. Olha só, cara, de boa. Eu tô aqui te oferecendo um puta trampo, uma puta oportunidade. E você tá me gongando, Paulinho. Não tô gongando, eu tô falando que você tem o olhar do futuro. Você sabe como andar, você sabe falar. Maquiagem, eu quero agora a luz. Tu podia ser uma diretora. Isso, essa ideia é maravilhosa. Gente, é isso que eu quero da minha vida. Ficar sentada, dando ordem, mandando, entendeu? Ainda te digo mais, hein? Se ela curtir, eu te levo como diretora. Meu Deus, eu vou até te esmaiar. Eu tô muito emocionada, cara. A gente vai subir junto. A gente vai crescer nessa carreira junto. Então, ó, já que eu tô de diretora aqui, tá ruim essa frase, tá bom? Esse jeito que você falou não convenceu, ninguém da plateia riu. Vamos, então, fazer de uma forma mais dramática. Eu quero uma coisa assim, mais Lady Gaga, agradecendo quando ganhou o Oscar. Por favor, câmera 2 aqui, vamos lá. Foi som, foi luz, câmera. Rassal! Hi, thank you, Academy. Thank you, congratulations, Brazil. Obrigada. Temos, já temos. Já tá ótimo. Desculpa, desculpa, tô atrapalhando os dois desocupados aí. Dá licença, você tá atrapalhando aqui a nossa criatividade. A gente vai receber a Cissa. Cissa? Que Cissa? Que Cissa? Existe outra Cissa? Cissa Guimarães, ô! Cissa Guimarães? Caramba, gente, eu tô morrendo de saudade dela, minha grande amiga. Ah, saudade. Tô muito tosso. Vou falar um negócio pra vocês, hein. Ô, lindinho, qual é o seu nome mesmo? Maurício, né? Maurício Manfrini. Deixa eu te pedir uma coisa? Dá licença que eu tô dirigindo aqui pra o Linserra, dando os toques pra ele. Oi, gente, tudo bem? Cissa! Oi! Eu tava falando em você exatamente agora porque eu quero te apresentar o meu pupilo, o Zélio. Oi, querido, tudo bem? Oi, Cissa, Cissa, eu sou teu fã, Cissa. Obrigada. Eu quero falar com você sobre projetos. É, claro. Eu sei que... Peraí que eu não tô acreditando. Gente, é o Bebeto? Bebeto? Mas quanto tempo, meu amor? O que você tá fazendo aqui? Cissa Guimarães, que saudade. Que saudade. Ele é nosso quase irmão. A gente é muito amigo, a gente come no mesmo prato, às vezes. Olha, gente, sabe o que acontece? Bebeto trabalhou no meu prédio durante anos, anos, e nós nos tornamos grandes amigos. Que bom te ver, Bebeto, você tá ótimo. Que coincidência, Cissa. Não, porque eu tava falando justamente agora pro Manfrini, Bebeto, enfim. E nós também somos grandes amigos. Eu prezo muito pela amizade dele. Quietinho. Quietinho. Como é que é o teu nome mesmo? Samanta Schmutz? Schmutz. Samanta o quê? Schmutz. Então, por favor, fica fora de cena aí, pra eu não atrapalhar meu encontro aqui com a minha amiga, Cissa Guimarães. Ah! Nossa, que rancoroso! Muito! Bebeto, vem cá, tô achando essa família divertidíssima. Ah, demais, demais. Mas eu queria saber de você. Você que tá morando por aqui, você saiu do Vidigal? Parando de vez em quando aqui, passou a temporada, entendeu? Inclusive, aqui tem muita gente que pode servir de inspiração pro seu programa, tá, Cissa? Tenho certeza que sim. Pessoal muito estranho, umas figuras muito assim, fora de sintonia. Você tem ideia? O melhorzinho sou eu. Olha só! Não se acostuma, não! Olha aqui. Bebeto, dá licença aí, por favor, que a gente vai entrevistar aqui. Vai ter uma entrevista com a Cissa Guimarães? Vem cá! Ô, Jéssica, por favor. Quem faz a entrevista é a Cissa. Só que dessa vez, meu amor, a gente que vai fazer a entrevista com ela, tá? E a câmera tá aqui escondida. É uma entrevista secreta. É uma câmera espiã... É uma câmera espiã. Olha só, Jéssica, toda hora você fica mandando eu sair de cena por causa dessas maluquices que você tem na cabeça aí. Eu vou ficar dessa vez. Vai ficar? Vou. Vai ficar, vai ter que ajudar, tá? Vai ser meu assistente de palco. Qualquer coisa você pode fazer assim, tipo Loura José. Deu uma brecha, pá, você tá com uma piada. Cheguei. Olha aí, chegou a apresentadora do programa Jô de Casa. Senta lá, por favor. Olha aqui, ó. É o tempo inteiro olhando pra cá, tá? Tem que fazer a Cissa olhar pra cá, porque a câmera tá aqui dentro do zolinho do koala. Entendi. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Oi! Oi, querida. Oi, querida. Senta. Fica à vontade. Aqui no sofá? É isso, esse sofazinho tá com a gente desde a primeira temporada. É, me lembro. É, me lembro. Vou botar mais uma almofadinha aqui. Isso. Vai começar? Vai começar? Peraí, peraí, peraí. Atenção, luz, câmera, ação, maquete. Doidinho. Então, o que eu pensei é que a gente podia aproveitar esse tempo pra conversar um pouquinho, né? Jogar uma conversa fora, tipo, de frente com o Gabi. Ai, adoro. Adoro. Então, vamos fazer uma de frente com a Dona Jo. Isso. Isso. De frente com a Jo. Então, Cissa, você vai olhar pra esse ursinho lindo, carinhoso, lindo, né? Pouco. Então, e aí você vai me dizer um sonho, um sonho que você tem. Ah, olhando pra esse ursinho me dá vontade, assim, de fazer uma viagem pra umas florestas onde tem ursinhos coalas, que ele parece um coala. Ah, não. Eu tenho um outro sonho que eu também tenho vontade. De pular de paraquedas, assim, sabe? Me jogar. O que que houve? Ela tá... Ela tá com dor de garganta, mas isso passa logo. Ah, é? Cissa, me responde aqui, assim, um arrependimento. Que aceitado o participado vai que cola. É. Olhando pro ursinho, por favor, olha. Um arrependimento. Dona Jo, eu antes, eu posso até responder, mas eu queria eu lhe fazer uma pergunta agora. Por que que a senhora tá olhando tanto pra esse ursinho? É? Não, tá olhando demais. Não, peraí, me fala a verdade. Tem alguma coisa dentro dele? Olha, pegadinha não, pelo amor de Deus, porque eu tenho pavor de susto. Não faz isso comigo. Esquece o urso, minha linda. Entra o merchan, por favor. Entra o merchan. Mas é só. Olha, tem um olho brilhando. Se você quer confiança, você quer crash, você quer caminhão, vem pros délis do caminhão. É o seu melhor prático. É o seu cartão do crash do dinheiro. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que é isso? Assim, a gente não tinha combinado isso, tá? Combinado o quê? Gente, solta uma piada aí, por favor. Vai lá, fala um porro. Stand up. É... Sabe o que um boné falou pro outro boné? É bom, né? É... É horrível. É uma piada horrível. Peraí, peraí. Sabe o que o feijão falou pro outro feijão? Você é feijão. Bom, não improviso foi o que deu pra arrumar. Não improviso. O que que fala sempre olhando pro sim e seu sim, tá muito esquisito? Olha, o olho tá brilhando. Tô vendo aqui, gente. Cadê? Cadê que eu entrei aqui pra desmascarar vocês e fez suas costas? Que câmeras? Que câmeras? Que câmeras? Eu quero ver tu quebrar o copo sem arrasar com a sapucaia. Meu Deus do céu. Você me diz que essa daí eu quero ver fazendo o patrão. Ó, pegou no pulo, hein? Gente... Se você falar de gracinha, larga de ser debochado, que eu sei que a sapucaia que tu arrebenta é a dela. Não tem nada disso. Tete, pelo amor de Deus, Tete. Eu sou assistente do programa, eu tenho que ficar fazendo comentário engraçado. Peraí, peraí, peraí. Que programa? É... Que programa é esse? Deu ruim. Olha, você sai! Produção, Juju! Manda o balé entrar, por favor! Balé? Isso, vai! Isso, balé! Balé, balé, balé! Você tá so sexy, it hurts! 9, 2, 6 e, pra mim, 2, 6 e, pra mim, 2, 6 e, pra mim,